ah meu deus do céu o que eu vou fazer aqui já sei que eu vou fazer ah meu deus do céu não tá nem arma aqui se eu vim aqui vou arrumar confusão com esse cara aqui pronto eita ai não vai atirar em mim não peraí vou pegar esse meu velho vou ver aqui isso aqui eu então vou atirar nesse jeito tome não era pra ter duas balas não é pra ter mais de uma tá mais de uma não tanto vamos ver se for pra correr ai meu deus do céu não é esse cara não ai meu deus toma isso aqui toma essa daqui foi mais fácil ai ai vou dar três passos ó 1 2 ai meu deus de mazanza de mazanza ei 1 2 ai meu deus de mazanza